Torta Banoffee, um clássico irresistível. Casquinha crocante, doce de leite cremoso, banana, chantilly e canela. E eu vou te ensinar todo o passo a passo nessa aula. E aqui eu já vou dar início ao preparo da massa da nossa torta. Então essa é uma massa amanteigada bem saborosa, a gente vai chamar ela de massa sablé. Então eu vou utilizar para essa receita farinha de trigo. Aqui eu tenho 190 gramas, uma xícara e mais um terço de xícara de chá. Essência de baunilha 2ml, uma colherinha daquelas de café. Uma gema. Aqui eu tenho também uma pitadinha de sal. Se você estiver usando a manteiga ou a margarina com sal, aí não precisa dessa pitadinha aqui, tá? Aí pode excluir esse ingrediente da receita. Aqui tem 90 gramas de manteiga, que são 6 colheres de sopa. Mas você pode usar também margarina se quiser, vai ficar boa e igual. E aqui eu tenho 60 gramas de açúcar, um terço de xícara de chá. Então o preparo dessa massa é bem fácil. A gente vai colocar aqui primeiro a manteiga e ela está em temperatura ambiente para facilitar o preparo. Vou amassar aqui com um garfo para você ver. Ela está bem macia porque está em temperatura ambiente. E se for a margarina, aí não tem problema dela estar geladinha, porque a margarina mesmo gelada, ela fica macia. Então vou colocar aqui já o sal, a pitadinha, a essência de baunilha, a gema de ovo, não precisa tirar a pele, e o açúcar. Então vou preparar essa massa pelo método cremoso. Então primeiro a gente faz a mistura desses ingredientes, transforma num creme. E depois é só dar o ponto com a farinha de trigo. E a farinha de trigo, a quantidade é aproximada, tá? 190 gramas aproximadamente. Por quê? Vai depender do tipo de farinha, da marca da farinha que você estiver utilizando. Depende do tamanho da gema do ovo, depende do tipo da gordura também que estiver usando. Então a farinha de trigo pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Então eu não vou colocar toda, deixa sempre um pouquinho assim na tigela. Começa a misturar aqui com a espátula e depois com as mãos. Já até coloquei luvas aqui para facilitar. Então vou mexer um pouquinho aqui e depois é mão na massa mesmo. Aqui o objetivo não é sovar a massa, é simplesmente misturar os ingredientes. E eu quero aqui uma massa compacta. Eu quero que todos esses ingredientes fiquem bem juntinhos, bem unidos, bem grudadinhos. Olha lá, aqui o ponto da massa já chegou. Por isso que é bom sempre deixar um pouquinho da farinha ali no pote. E aí a gente só acrescenta o restante da farinha se precisar. Colocar mais um pouquinho para ela ficar mais sequinha. Então essa é a farinha toda da receita, tá? Mas se precisar de um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, como eu disse, fique à vontade para acrescentar. Juntei, juntei bem. E aqui a massa já está pronta. Bem sequinha. Compacta. E agora eu vou abrir essa massa na forma. Agora eu vou distribuir essa massa numa forma de 20 centímetros de diâmetro por 5 centímetros de altura. E aí eu forrei aqui a mesa com plástico. Eu vou abrir a massa aqui, ó. Para facilitar. Vou cobrir com outro plástico. E abrir com rolo. Se você quiser, pode ir pegando a massa aos pedaços também e aplicando ali na forma, tá? Mas vou fazer desse jeito aqui que eu acho mais rápido. Essa massa tem que ficar redonda e um pouco maior do que o fundo da forma, porque ela também vai ter que subir aqui para as laterais. Então aqui já deu, aqui já deu. Vou só abrir um pouquinho mais aqui para os lados. Prontinho. Agora vou retirar o plástico de cima. E vou virar essa massa na forma. Não precisa untar a forma, porque a massa já tem bastante gordura, né? Bastante manteiga. Então é só segurar pelo plástico. E acomodar aqui sobre a forma. Aí deixa ela cair lá dentro. Ajuda a massa a se acomodar lá dentro. Ainda com o plástico, você pode ir manipulando a massa. Para ela ir se acomodando aqui na lateral. E apertar. Prontinho. Agora que a massa já se acomodou, eu vou retirar o plástico. E com uma espátula, eu vou tirando esse excesso que ficou aqui na borda. Vou arrumar melhor aqui a borda. Para que a torta fique bem bonita, a casquinha fique bem bonita quando desenformar. Aqui onde está faltando um pouquinho de massa, é só completar. É só aperta. Deixa a massa subir e corta. Aqui ficou um pouco mais fininha. Completa com massa. E corta. Prontinho. Sobrou essa bolinha de massa aqui, né? Das sobras. E aí, se você quiser, você pode abrir novamente essa porção de massa no plástico. E colocar aqui no fundo. Vai ficar bem fininha, né? Quando abrir num diâmetro de 20, fica bem fininha. E você pode acomodar aqui por cima do fundo e apertar novamente. Ou seja, vai engrossar o fundo da torta. E se não quiser, você pode guardar essa porção de massa para um outro preparo. Só por curiosidade, essa porção de massa, que tem 45 gramas de massa. Ela é suficiente para preencher uma forminha desse tamanho aqui, ó. 9 centímetros de diâmetro por 2, 2,5 de altura, mais ou menos. Então, essa porção de massa serviria para fazer, talvez, uma amostra grátis, né? Ou uma degustação para essa torta maior. Fica essa dica para você. O próximo passo é fazer alguns furinhos aqui nessa massa. Porque na hora que ela assar, vai criar uma bolsa de ar quente aqui por baixo da massa. E acaba estufando o fundo da casquinha. Então, faz uns furinhos para o ar ter por onde sair. Agora, essa massa vai para a geladeira. Até ficar bem firme. Até a gente colocar o dedo e perceber que ela está bem firme, bem geladinha. Então, pode ser ali uma hora na geladeira, uns 15 minutinhos no freezer. Enquanto nós aguardamos a massa ficar geladinha, já vou dar início ao preparo do recheio, porque ele também tem que esfriar. Então, aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite, que são 200 gramas. Duas colheres de sopa de farinha de trigo, que são 20 gramas. Um pote de doce de leite de 400 gramas. Ou você pode usar também aqui o leite condensado cozido na panela de pressão, que fica perfeito. E aí a gente vai ter 395 gramas. E aí já vai ser suficiente. E aqui eu tenho uma colher de chá de essência de caramelo. Você pode substituir também pela essência de baunilha e o uso da essência é opcional. Então, eu vou começar o preparo colocando a farinha de trigo numa tigela. Eu vou fazer o cozimento no micro-ondas e por isso eu estou utilizando aqui uma tigela apropriada para essa finalidade. Vou diluir essa farinha de trigo, que vai servir para nós como um espessante. Vai ajudar a dar a consistência desejada nesse doce. O doce cozinha, inclusive, mais rápido quando tem a farinha. Então, tem menos redução, menos perda de peso. O doce de leite aqui, você pode usar o que tiver aí na sua região, que for bem gostoso. Um doce de leite de boa qualidade, porque isso vai refletir lá no resultado final da nossa torta. Então, olha lá, misturei. E vou juntar agora o restante. Lembrando que aqui, na nossa torta, o objetivo de juntar o doce de leite com o creme de leite, olha, bastante quantidade de creme de leite, é para que a gente tenha um equilíbrio no sabor. Claro que você pode usar o doce de leite puro, se quiser, na torta. Mas, posso te garantir, fazendo assim, diluído com o creme de leite cozido, você vai ter um doce não muito doce, que as pessoas vão gostar mais, elas vão comer mais. E isso é bom, né? Quando a torta não fica muito enjoativa. Então, aqui eu vou misturar bem. E vou cozinhar esse doce, inicialmente, por três minutos, na potência alta. Então, independente do modelo, da potência do seu aparelho micro-ondas, esse primeiro tempo de cozimento vai ser sempre igual. Três minutos, potência alta. Coloquei lá, três minutos, e ligar. Agora é só aguardar. Passados os três minutos, vamos verificar o ponto. Vou dar agora uma boa mexida com o fuê. Tá quente, ferveu, mas ainda não tá completamente cozido, não. Então, mexe bem. E agora eu vou voltar novamente lá no micro-ondas por mais três minutos. Novamente, potência alta. Finalizado o tempo, vamos verificar o ponto. Olha que lindo, fervendo, borbulhando. Agora eu vou mexer novamente. E olha o ponto desse doce, já tá prontinho. Então, dá sempre uma boa mexida pra tirar o ar quente que fica preso lá dentro, ele fica bem cremoso. E é nessa hora que a gente junta a essência, pra que ela não evapore durante o cozimento. E se você tiver fazendo esse doce no fogão, porque não precisa fazer só no micro-ondas, pode fazer no fogão. É esse mesmo ponto que você vai buscar. Quando ele tiver caindo assim firme já, ó, e formando esses montinhos aqui, ó. Porque a gente precisa que esse doce fique em ponto de corte. Agora, eu vou cobrir e deixar esfriar, porque ele vai ficar em contato com as bananas da torta. Ele não pode entrar na montagem quente, porque senão cozinha as bananas. E olha ela aqui, a massa já tá bem geladinha. Olha lá, bem geladinha. E ela vai ao forno agora, forno alto, entre 180 e 200 graus. Mais ou menos uns 15 minutos, ou até ela ficar dourada. Então, tem que assar bem o fundo e as laterais. Você vai perceber que as bordinhas aqui, ó, que estão mais expostas, vão ficar mais douradas. Mas fica lindo. E agora, as bananas. Enquanto o doce de leite esfria e a massa assa, eu quero te mostrar as bananas que a gente vai utilizar pra montagem dessa torta. Aqui eu tenho a banana nanica. Que em alguns lugares, como aqui no sul, por exemplo, é chamada de banana caturra. Mas você pode usar a variedade que você quiser, que você mais gostar, ao que for tradicional aí na sua região. Agora eu quero te mostrar um detalhe aqui. Essa é a que tá mais bonita. Mas essa é a que tá mais gostosa. Eu gosto muito da banana nesse ponto aqui, pra montagem da torta. Só a casca que tá pintadinha. Lá dentro, a banana tá perfeita e ela tá bem doce, bem madura. E firme. Ela tem que tá firme. Se você não encontrar assim, pode usar assim. Mas a banana, quanto mais madurinha, mais gostosa vai ficar essa torta. E já vou dar sequência nos preparos, fazendo o chantilly. Então aqui, eu vou bater esses dois cremes em ponto de chantilly. Esse primeiro pote aqui, eu tenho meia xícara de chá de creme para chantilly. São 120 ml. E aí, eu tô falando desse aqui, ó. Esse creme para chantilly, pode ser qualquer marca. E ele tem que tá bem geladinho. Então, misturei bem o conteúdo, separei meia xícara. E aqui no outro pote, eu tenho um terço de xícara de chá de nata. Você pode usar creme de leite fresco também. Aqui tem 80 ml, ou se você for colocar na balança, vai dar 75 gramas. E eu tô usando a nata. Essa nata aqui, ó. A marca também não importa. Você pode comprar da marca que você quiser. E como eu disse antes, você pode usar também creme de leite fresco. Então, quando a gente junta esses dois cremes, a gente tá fazendo um chantilly misto. Claro que se você quiser, pode usar só desse. Ele já vem adoçado. E se quiser, pode fazer também só de nata ou de creme de leite fresco. E aí, nesse caso, tem que adoçar. Se for usar ela purinha, tem que adoçar. Ela não vem adoçada. Como eu vou juntar os dois e bater juntos, eu nem vou acrescentar mais açúcar. Aqui já tem açúcar suficiente pra adoçar a nata também. Os dois estão bem geladinhos. É só colocar aqui dentro da batedeira e deixar bater. Eu vou bater em ponto de um chantilly mole, cremoso. Não quero ele muito firme, não. E a nata também vai dar justamente essa textura mais leve pra esse chantilly misto que eu tô fazendo aqui. Vou bater agora em velocidade média. Aqui já ficou pronto. Deixa eu te mostrar o ponto. Olha que lindo. Ele fica bem levinho, bem suave. E agora eu vou transferir esse chantilly pra um saco de confeitar com bico pitanga 1M. A massa já ficou pronta. Vou retirar aqui do forno. E olha que douradinha, que linda que fica. Agora é só ter paciência. Esperar ela esfriar um pouquinho pra tirar da forma. A massa já tá fria. Já separei aqui o prato onde eu vou servir a torta. Que também já pode ser o prato que você vai usar pra vender. Agora é só desgrudar ela aqui do fundo da assadeira. Levar pro prato. E pra não ter risco da torta sair do lugar durante o transporte, a gente pode colocar aqui um pouquinho do chantilly ou um pouquinho do doce de leite. Só pra fazer uma cola, pra essa casquinha ficar bem grudadinha aqui no prato. Pra fazer a montagem, eu vou começar com o doce de leite. Então eu transferi o doce de leite frio pra um saco de confeitar. Só cortei a pontinha. E vou aplicar uma porção, uma camada aqui no fundo. Agora vou acomodar as bananas. Então você pode utilizar a banana inteira, que fica bem bonito na hora do corte. E você pode também cortar a banana em rodelas. Encher de rodelinhas aqui dentro. Eu vou usar assim, a banana inteirinha. Mas você pode fazer do jeito que quiser. E lembrando, você pode usar a variedade de banana que tiver aí na sua região. Não tem uma melhor, nem uma pior. Todas são perfeitas. A quantidade é o quanto baste. Porque isso vai depender do tamanho das bananas que a gente estiver utilizando. Da variedade, enfim. A quantidade é até preencher aqui a cavidade da torta. E se precisar cortar, a gente vai cortando pra encaixar bem direitinho. Sem forçar a casquinha, né? Pra ela não quebrar. Aqui onde ficou faltando, vou colocar pedacinhos. E aqui, ó, na minha vai caber mais uma bananinha inteira aqui, ó. Então vai montando aqui, ó, como se fosse um quebra-cabeças mesmo. Esses pedacinhos vou deixar por aqui. E agora, eu vou pegar o doce de leite, que eu ainda tenho aqui no saco de confeitar. E vou preenchendo aqui, ó, os espaços. O doce que sobrar, vai por cima. Vou dar uma alisadinha aqui com a espátula, só pra nivelar melhor. E vou aplicar agora o chantilly. Vou fazer movimentos assim. Fazer uma voltinha. E essa pontinha eu vou deixar pra cima, desse jeito. Uma voltinha e finaliza com a pontinha pra cima. Olha que delícia que tá ficando essa torta. E você sabia que essa banoffee, desse jeitinho que a gente tá montando aqui, é um ótimo produto pra fazer e vender? Sim! Essa é uma das tortas mais vendidas hoje em dia nos aplicativos de delivery. E com uma margem de lucro excelente. Lá no meu curso Tortas de Vitrine e Delivery, eu tenho mais 25 opções de sabores de tortas. Pra você começar com um cardápio bem variado, bem completo. E poder produzir e vender a partir da cozinha aí, da sua casa. Eu já te falo mais sobre esse curso. Deixa só eu finalizar o preparo aqui dessa banoffee. Pra finalizar, então, eu escolhi polvilhar aqui por cima, açúcar com canela. Então, eu separei uma colher de sopa, mais ou menos de açúcar impalpável. Mas pode ser qualquer tipo de açúcar também. Esse açúcar, na verdade, a finalidade dele é só soltar um pouquinho a canela em pó. Aqui eu tenho mais ou menos meia colher de chá de canela. Vai dar meio grama, um grama, bem pouquinho a quantidade mesmo. É só misturar os dois. Eu já misturei aqui, ó. E coloquei na peneira. Assim, a canela fica polvilhada de um jeito mais bonito aqui sobre a torta. Olha lá. Ela cai melhor e mais distribuída. Aliás, se você quiser também polvilhar açúcar com canela sobre as bananas, na hora da montagem, também fica perfeito, tá? É de dar água na boca, né? E eu tenho certeza, se você fizer essa receita e postar nas suas redes sociais, é encomenda na certa. Não tem como resistir a uma fatia de torta banoffee como essa. E além dessa opção, como eu te falei, no meu curso Tortas de Vitrine e Delivery, eu preparei mais 25 sugestões de sabores de tortas, pra que você tenha um cardápio bem variado. Olha só. Tem as clássicas torta de limão, torta de maçã, torta holandesa, tem a torta trufada, torta sensação, todas em vídeo-aulas bem completas, com passo a passo bem detalhado. E receitas. Tem as receitas em PDF com modo de preparo, pra você imprimir, levar pra cozinha e preparar todas essas maravilhas com perfeição. Esse curso custa apenas 12 vezes de R$ 39,60. Você pode pagar no cartão. Lembrando que você tem acesso vitalício. Comprou, o curso é seu pra sempre. Pra mais informações sobre o curso e pra fazer a sua inscrição, aperta na imagem que tá aparecendo aqui na tela. Espero que você tenha gostado dessa aula, e eu te espero no próximo vídeo. e eu te espero no próximo vídeo.